e já vai a história dessa aqui né gente Oi Oi eu gostaria de falar com a Dayane com a Dayane mas quem é você é não eu não sou ninguém não acho que eu errei de apartamento acho que é que não é estranho gente Oi irmã tem uma idosa senhora chegou aqui chamando pelo seu nome achando que você morava aqui de repente eu perguntei quem era ela falou que não era nada tava enganado foi embora por acaso você não conhece não como é que eu vou saber quem é rapaz eu só não vi não foi engano foi engano tá certo deixa eu falar mas e aí o que que a gente vai aprontar hoje hein a gente nada vai que a selva fazer sozinha ei mas essa irmã minha tá abusada alguma coisa né